Sou foda Sou foda Sou foda Na cama te esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacho teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não conseguem esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda Na cama te esculacho Na sala ou no quarto Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacho teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não conseguem esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda